Olá, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. E a historinha de hoje é Turma da Mônica Jovem, hein? Eles querem a minha ajuda. Nina, matam as florestas, ferem os animais. Não vou ficar parada diante disso. Não vou. Tchã! Nina! Flam! Oh, Nina! Calma, Ângelo. Estou bem. Tive que usar muito da minha força. Mas sei que vou me recuperar. Espero. Nina, quem é você? Agora eu posso responder a essa pergunta. Meus amigos me ajudaram a lembrar. Sou uma ninfa, guardiã da Mãe Terra. Ninja? Ah, tá. Por isso ela é toda cheia de mistério e tal. Que ninja é o que, Cascão? Ela falou ninfa, ninfa, guardiã da Terra. Não falei que ela não era ameaça para ninguém? Bem, não falei que ela não era o que dizia? Mas, vem cá. Ninfa não é um tipo de fada mitológica? Muito do que os homens acreditam ser apenas lenda é conhecimento perdido sobre algo maior. Tanto quanto a crença em anjos. Nós, ninfas, somos espíritos elementais, guardiãs das matas, florestas, bosques, enfim, da natureza. Protegemos a Mãe Terra dos monstros que desejam destruí-la. Oi? Monstros? Monstros? Sim. Humanos são seres incríveis. Com o seu avanço em ciência e tecnologia nos últimos séculos. Conquistaram muitos confortos em suas vidas. Vivem mais e melhor do que nunca. E a Mãe Terra é generosa em prover tudo o que precisam. Generosa, mas não inesgotável. Nunca ocorreram aos humanos que os recursos naturais da Terra podem acabar? A humanidade começou a pedir mais do que ela pode dar. Já não há mais riqueza para todos. E aqueles que não recebem, tomam. E cada vez mais, a Mãe Natureza enfraquece e chora. Tô começando a me sentir mal. Só de pensar nesses animais caçados. Sempre fiz redações sobre esses assuntos na escola. Mas pareciam problemas distantes. Ouvir assim em primeira mão é diferente. É bem pior. As ninfas, filhas de guardiãs da Grande Mãe, fazem o possível para curar o planeta. Entregamos até o último sopro de vida para ajudar. Mas nem isso basta contra as ameaças que nos cercam. O perigo está cada vez mais próximo. Perigo? A gente sabe da poluição, desmatamento, caça. Mas você também falou em monstros. Sim, monstros famintos. Feras que espreitam o mundo. A vida. Eles se alimentam das inconsequências humanas. Enquanto a Mãe Terra e suas defesas só enfraquecem. Um dia eles serão tão imensos que vão engolir o planeta inteiro. O planeta até agora esteve protegido contra eles por suas barreiras naturais. Mas os inventos e abusos humanos enfraquecem essas barreiras. A ganância, inconsequência e irresponsabilidade humana estão criando o caminho para o ataque dos monstros. Mas eu nunca vi Cascão. Esses tais monstros que ela fala, a gente não pode ver. Mas sabemos sim quem eles são. Sabemos o caos e terror que provoca. Por isso que estava naquele estado quando achamos você? Sem força? Sem memória? Deve ter passado por poucas e boas. Isso é um absurdo. Vocês não deviam sofrer assim. Não deviam passar por isso. Não. Mas é assim que acontece. Você bem disse, Ângelo. Humanos são imperfeitos. Cometem erros. E alguém paga por esses erros. Quem dera mais humanos pudessem se lembrar da nossa existência. Lembrar como a Mãe Terra merece ser tratada. Mas não é tarde ainda. Vocês precisam agir. Vocês precisam impedir que alimentem os monstros. Oi? Nós? Tá zoando, né? A gente só salva o mundo quando alguém empresta um robô gigante. Mal aí, dona ninja ninfa mina. Mesmo juntando a galera toda, somos só um punhado. E no mundo tem trocentos mil, gasilhões de pessoas. Sete bilhões, cabeção. Sim, há mesmo muitos de vocês. Mas existe uma coisa importante sobre os humanos. Todos vocês estão ligados. Cada pessoa no mundo está, de alguma forma, ligada às outras. Por isso, se cada um fizer a sua parte, a corrente fica maior. Uma maçã podre vai estragar o cesto inteiro. Essa é sua fraqueza. Mas também é sua força. Quando alguém faz sua parte por um mundo melhor, outros ficam sabendo. E podem seguir esse bom exemplo. E outros mais ficarão sabendo. Uma única boa ação vai levar a incontáveis outras. É disso que o mundo precisa. De bons exemplos. Verdade, lembra quando ensinamos aquela peça sobre reciclagem? Isso, lembro que tinha os três R's. Reduzir o lixo. Reaproveitar o que der. Reciclar o que for possível. Naquela época, você não falava nenhum R. Imagina três. Sim, sim, é isso mesmo. Puxa, só de ouvir vocês, ela já parece melhor. Se a Nina depende de nós para ter energia, então ela vai ficar 100% rapidinho. Que é isso, meninas? Vão fazer um zoológico? São bichinhos abandonados. Vamos levar eles a um abrigo para serem adotados. Boas ações. Mas muitos aí estão velhos e aposto que tem doenças. Imagina só, Magali, se as pessoas fossem abandonadas quando ficam idosas ou doentes. Animais não são brinquedos. Na velhice e na doença, é quando mais precisam de nós. Mega Ulta Blast. Esse novo celular. Carminha é razão. Mas você não tinha comprado um há alguns meses? Aquela coisa velha? Se quiser, dou para você. Pois eu aceito. Tem muito metal e plástico nesses aparelhos. Para desperdiçar e jogar fora enquanto ainda funcionam. Onde vai, Marina? O elevador já chegou. Vou pela escada. Economizo energia e ainda fico em forma. Ela me chamou de gorda? Filhote, comprei desodorante novo para você. Bem que está precisando. Ah, tira isso daqui. Cascão, pensei que tivesse superado essas coisas. Mãe, esse aerosol tem gases que detonam a camada de ozônio. Os buracos da camada de ozônio aumentam a temperatura do planeta. Derretem geleiras. Aumentam o nível do mar. Não quero inundar o mundo. Então, pelo menos, use o desodorante de espremer. Pai! Que foi, filho? Foi você quem deixou o computador ligado? Ih, estava baixando um arquivo e me esqueci de conferir quando acabou. Pai, não pode deixar nada ligado se não estiver usando. Ah, filho. Melhor que ficar ligando e desligando toda hora. Preguiça de apertar um botão, pai? Não devemos desperdiçar energia. É melhor tirar todos os alimentos da geladeira ao mesmo tempo. Certo, assim abrimos menos a porta. E economizamos energia. Também não precisa ligar o fogo no máximo. Não vai cozinhar mais rápido mesmo? Por isso, nossa filha tem uma educação tão boa. Que orgulho! Pai, largou a luz do banheiro acesa e a torneira aberta? Ela tem mesmo. Só falta você aprender. Eles estão conseguindo. Estão mesmo. Eu me sinto melhor, mais forte e feliz. Sua saúde melhorou muito, Nina. Até parece outra. Faz tempo que eu não me sinto tão bem. Ainda sinto na pele cada ataque dos monstros criados pelos humanos. Mas os esforços de pessoas tão unidas devolvem minha força. Sem os atos deles, não tenho poder algum. Quanto mais as pessoas mostram amor pela Mãe Terra, melhor eu me sinto. É tão bom ver você assim. Mal posso esperar até sua cura total. Cura total? Eu queria acreditar que isso vai acontecer um dia. Hã? Por que está falando assim? Porque apesar dos esforços de nossos amigos, meu lugar não é aqui. Enquanto continuar os ataques dos monstros. Eu devo seguir batalhando contra eles. Sim, mas você pode lutar e voltar. Sempre estaremos aqui para receber você. Sempre haverá lugar aqui para você se recuperar, descansar. Eu sei, Ângelo. E agradeço de todo o coração. Mas talvez você não tenha compreendido. Nem sempre as ninfas retornam da luta. Não diga isso. Eu nunca vou permitir que algo de ruim aconteça a você. Nunca. Ângelo, você de todos deviam me entender. Eu sei que você lutaria até o último sopro de vida. Pelo bem daqueles que você protege. Acha que eu devo fazer menos? É meu destino. Eu aceito de bom grado. Isso é verdade. Mas, mas... Pense naqueles que gostam de você. Daqueles que vão sofrer com sua falta. Ângelo, ninfas vivem como as borboletas. Quase todas as borboletas não vivem mais que um mês. Algumas uma semana. Uma vida curta. Mas ainda assim, uma vida inteira. Intensa. Colorida. Plena. E nunca nenhuma ninfa foi tão feliz quanto eu. Por viver este tempo com você. Digo, com vocês. Com todos nós. Principalmente com você. Cabrum! Ah, Nina, mas o que... Continua. E essa foi a historinha de hoje. Mas antes de ir, curta, comenta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Beijos!